Olá, está começando mais um TV CREA Minas Diálogos. O debate de hoje será sobre a fiscalização do CREA Minas. O Conselho é o responsável por regulamentar e fiscalizar o exercício profissional da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tanto no nível superior quanto no técnico. A função do CREA Minas é defender a sociedade da prática ilegal das atividades técnicas, garantindo que existam profissionais legalmente habilitados, com conhecimento e atribuições específicas na condução dos empreendimentos da área tecnológica. Para conversarmos mais sobre esse tema, recebemos o gerente de fiscalização do CREA Minas, Guilherme Rodrigues. Guilherme. Olá. Seja bem-vindo ao nosso programa, Guilherme. Bom, vamos começar então, falando já da fiscalização. Grande parte da sociedade não compreende exatamente qual é o papel da fiscalização do CREA. Geralmente, elas acham que o CREA é responsável pela fiscalização da parte técnica da obra. Explica para a gente exatamente o que compete à fiscalização do CREA e quais são esses tipos de fiscalização. A fiscalização do CREA Minas é regida por uma legislação federal. E essa legislação prevê que seja verificada a existência de um responsável técnico por todas as atividades técnicas que estejam ocorrendo naquele empreendimento e, consequentemente, a anotação da responsabilidade técnica por esse profissional. Então, a questão da fiscalização da qualidade do serviço não é uma atribuição do CREA Minas, assim como não é uma atribuição de qualquer outro CREA. Não, veja bem, cada órgão, instituição pública, ela existe em função de uma lei mesmo. É criado um órgão público, ele é criado por força de lei e tem uma função que é única. Não existem funções compartilhadas. Então, o que o CREA faz, só o CREA faz. O que a defesa civil faz, só a defesa civil faz. O que o judiciário civil faz, só ele faz. O criminal também, é outra coisa. Então, não existem compartilhamentos de atribuições. Então, na realidade, para que existem os conselhos? Como todos os outros órgãos, o conselho também tem que defender a sociedade. E o conselho tem uma ferramenta, um instrumento que a lei deu. A lei entende o seguinte. Olha, as atividades profissionais, elas existem em função da ciência. O acúmulo da ciência, onde o cidadão estuda, vai à universidade, aprende uma profissão específica. No nosso caso, uma profissão regulamentada, que é a engenharia. Tem outras também, medicina, advocacia, outras profissões que são regulamentadas. Então, estando regulamentada a profissão, significa dizer que, para exercer aquela profissão, o profissional tem que estar regular. Ele tem que provar que ele passou pela universidade, está registrado no seu conselho, na sua ordem, especificamente, em dia, com isso, para dizer, olha, eu estou habilitado, eu tenho este conhecimento. Porque o que a lei quer? Que o conhecimento, que é o melhor conhecimento que a ciência conseguiu até hoje acumular, ele esteja à disposição da sociedade. Para quê? Para que ela tenha segurança. Não só a segurança técnica, não só a segurança econômica dos seus investimentos, mas também moral, a material, para não perdermos vidas em função do não conhecimento. O que o CREA faz? Qual a ferramenta do CREA? O CREA tem que garantir que um profissional de uma determinada atribuição de engenharia, eletricidade, agronomia, que para um serviço daquela modalidade, tenha lá um profissional regular. O que ele faz não é função do CREA nem de ninguém. Ninguém. O que ele faz, como ele vai fazer, é uma responsabilidade dele. Ele jurou, ele assumiu um compromisso ético e assim a lei entende que ele está habilitado a fazer aquele trabalho. Ainda assim, se ele no exercício daquele trabalho causar algum dano, prejuízo, algum problema maior, aí cabe a ele responder civilmente, se ele tiver tido um problema civil de contratos, criminalmente, se gerou perdas humanas, por exemplo. Eticamente, é a única coisa que o CREA faz. Eticamente, foi se ele cometeu, não são erros técnicos, infrações ao código ético, que é uma postura inadequada de comportamento, é o não cumprimento de regras, de normas técnicas, que gerou, por exemplo, um prejuízo. Então, isso é um comportamento ético, que o CREA julga e tem as punições devidas internas, que nada tem a ver com o judiciário, nada tem a ver com questões pecuniárias, né? Quando a justiça civil condena, por exemplo, um profissional a restituir um valor financeiro ou a criminal condena um profissional porque ele foi responsabilizado por uma perda de uma vida. Então, são coisas distintas. Então, o CREA, o Conselho, quer saber se à frente de um serviço de engenharia tem lá um profissional habilitado para aquela modalidade. Basta, é isso. É importante a gente deixar claro mesmo esse papel do CREA. Mas essa parte técnica, fiscalização, tem algum órgão responsável por isso ou não? A parte técnica, veja bem. Olha só, num serviço de engenharia, geralmente você tem um contratante e um contratado. Eles podem ser entes públicos ou privados, né? Agora, quem contrata um serviço de engenharia, geralmente acompanha o desenvolvimento. Porque está lá no contrato. Você vai fazer para mim um edifício. O edifício tem diversos marcos, grandes macros no seu planejamento, né? Na sua execução. Ele tem as terraplenagens, a fundação, a superestrutura. E aí ele vai, o acabamento, ele vai surgindo. Cada parte dessa, geralmente, está vinculada a uma contraprestação, a um pagamento de cumprimento de uma meta. Então, o contratante, geralmente, fiscaliza a execução desse serviço. É o que acontece nas prefeituras, no Estado, né? Quando ele, um órgão, quando contrata, uma grande empresa, quando contrata um serviço de engenharia. Ali tem um outro setor do contratante, que é a área do gerenciamento, que vai, o tempo todo, verificar se a especificação técnica, se o projeto, se o que ele contratou está sendo executado. Então, isso que pede a boa prática de engenharia. Não necessariamente é uma norma que seja assim, né? Porque fica aparecendo, olha, mas, então, um cidadão comum que vai contratar uma empresa de engenharia, um engenheiro, para construir a sua residência, a sua casa única, ele tem que contratar um fiscal também, para aquilo ali? Quer dizer, a boa prática pede que sim, que seja isso, né? Que ele tenha um outro olhar técnico para acompanhar aquela execução. É isso que fazem os órgãos e as grandes empresas. Em alguns casos de grandes obras, com grandes empresas envolvidas, também, antes de se iniciar a obra, naquela parte de planejamento, de definição de cronograma, elabora-se também os procedimentos técnicos que serão adotados naquela obra. Então, o papel desse fiscal que o Jobson citou, ele acompanha muito a execução da atividade conforme foi procedimentado e aprovado antes do início da obra. Então, existem formas de se fazer esse acompanhamento técnico da obra, mas isso não cabe ao Conselho Profissional, ao CREIA Minas, fiscalizar. Logicamente, esse profissional que está fazendo a fiscalização, contratado normalmente pelo contratante, né, dessa relação comercial, ele também tem que ter atribuição para fazer esse serviço de fiscalização, ele também tem que estar registrado no Conselho e também tem que fazer a sua anotação de responsabilidade técnica. Porque existe uma responsabilidade técnica nessa atividade de fiscalização da parte de qualidade, da parte técnica da obra, do empreendimento. Bom, sobre as ações da fiscalização do CREIA, nós temos alguns números que mostram um pouco o cenário da atuação do CREIA. O volume de ações de fiscalização de janeiro a agosto deste ano foram de 79.115 fiscalizações. O aumento no volume dessas ações em relação a 2015 foi de 65,6%. O índice de regularização teve um aumento de 32%. O índice de autuação foi de 1,8%. A redução no índice de autuação desse mesmo período foi de 81,7%. Bom, a partir desses dados, a gente percebe que a fiscalização é muito mais no sentido de prevenção, orientação, do que punição. É isso mesmo, Guilherme? Exatamente, exatamente. Nós não temos que dar flagrante no fiscalizado. O fiscalizado, ele tem que fazer parte da fiscalização. A nossa equipe de fiscalização, ela não vai até a obra, a empresa ou até mesmo a propriedade rural para detectar irregularidade, ela vai para constatar regularidade. Então, você pode ver que nós estamos aí com dois terços do ano cumprido e já fizemos um volume de ação de fiscalização maior do que o ano passado. Daí, algo em torno de 66% do aumento de volume de fiscalização. E mesmo assim, o índice de regularização aumentou em 32% em relação ao mesmo período do ano passado e o índice de autuação reduziu mais de 80%. Hoje, nós estamos com o índice de autuação em torno de 1,8%. O que é isso? São três pilares básicos para essa nova metodologia de fiscalização. Uma democratização da fiscalização, onde hoje o CREA Minas fiscaliza todos os empreendimentos e todas as atividades de base tecnológica, seja ela de qualquer modalidade que for. Uma capilaridade na fiscalização, porque hoje nós chegamos na totalidade dos municípios de Minas Gerais e, consequentemente, de uma preparação do fiscalizado antes da fiscalização, através de reuniões, através de conversas, através da simples emissão e envio de um ofício, informando que, em um determinado período, o fiscal vai estar lá. Essa antecedência faz com que o fiscalizado, muitas das vezes, procure o fiscal para tirar as dúvidas e aí ele tenha a oportunidade de se regularizar antes da ação de fiscalização. Então, isso faz com que hoje a gente tenha esse índice de regularização 32% maior do que em relação a períodos anteriores. Essa nossa lógica é uma lógica que os engenheiros querem sempre pedir. Não é exatamente uma lógica de uma gestão. É uma lógica do coletivo, que aparece nas nossas pesquisas, nas nossas conversas. Porque, veja bem, é muito legítimo. Porque, olha, a nossa presunção tem que ser da inocência. Tem que ser, na realidade, uma presunção da honestidade, do bom compromisso, da ética do profissional. Nós não estamos aqui para olhar para as pessoas no sentido negativo. E o adequado para uma sociedade que quer ser grande e evoluir é cada vez precisar menos da fiscalização. Porque o fiscalizado tem conhecimento, ele tem comprometimento, ele cumpre bem os procedimentos, principalmente aqueles que são obrigações legais. Não é isso? Então, para cada vez a gente menos precisar. Porque, senão, você constrói uma sociedade em que, de um lado, existem os doutores da lei e da ordem. E isso é extremamente perigoso para uma sociedade democrática. Todos nós somos falíveis. Então, não existe ninguém que esteja livre do fracasso e da falha. Isso aí é totalmente possível. E, de outro lado, nós também não criamos uma lógica de que tudo que tenha que se fazer tenha um fiscal. Senão, nós vamos precisar de um fiscal para cada pessoa. E é inviável, né? Não é verdade? Imagina o médico fazendo uma cirurgia, tem um fiscal do Conselho de Medicina para acompanhar esse médico fazendo a cirurgia e, daí a pouco, para não ter um colúio entre eles dois, tem que ter um terceiro. E, aí, é uma lógica que não produz nada, né? A não ser vai produzir muito desgaste e muito distanciamento do que, realmente, é a essência das coisas. Então, a presunção é sempre aquela de inocência. É sempre da integridade, primeiro. Por isso que a nossa fiscalização, ela é ampla, ela aumenta cada dia mais o número de ações, de fiscalização, mas ela é preventiva. Bom, a gente tem que chamar o intervalo agora. A gente continua a nossa conversa no próximo bloco. Quer entender mais sobre a fiscalização dos Conselhos de Engenharia? Separamos algumas dicas de leitura sobre o tema. Confira agora no Ler e Navegar. A publicação Comentários à Lei 5.194, barra 66, propõe uma reflexão sobre a principal norma jurídica do Sistema com fé a CREA, através de uma análise judiciosa da lei. A obra Conselhos de Fiscalização Profissional busca apresentar ao mundo jurídico brasileiro o que há de mais recente a respeito deste tema. 80 anos de regulamentação da engenharia são retratados no livro Sistema com fé a CREA, 80 anos, um registro do histórico da legislação das profissões no Brasil desde o Império. O Manual à Engenharia nos Empreendimentos apresenta orientações que visam nortear a sociedade sobre os procedimentos relacionados à verificação do exercício profissional. O TV CREA Minas Diálogos está de volta. O tema do programa de hoje é sobre a fiscalização do CREA Minas. O nosso convidado é o gerente de fiscalização do Conselho, Guilherme Rodrigues. Guilherme, recentemente a fiscalização do CREA foi reestruturada, com investimentos em tecnologias, planejamento de ações e até mesmo orientação na abordagem dos fiscais. O que essas mudanças impactaram nas ações de fiscalização e como foi a implantação dessas mudanças? No início da gestão, nós fizemos um diagnóstico profundo. Estudamos o passado do setor de fiscalização e através de metodologias como, por exemplo, a Anilha SWOT, onde a gente identifica as forças, as fraquezas, nós elaboramos um projeto de reestruturação que iniciou com a alteração do organograma, passando pela metodologia de planejamento. Hoje o planejamento é participativo. Os principais demandantes, como as câmaras, os colégios de entidades, eles participam do planejamento com a fiscalização, ou seja, eles fazem o planejamento, a gente apenas operacionaliza e esse planejamento, então, é enviado para as regionais. Isso trouxe uma democratização no processo de fiscalização e, logicamente, nada disso seria possível, nada disso seria viável se não fosse a participação do próprio corpo da fiscalização, ou seja, os fiscais e o pessoal de back office, aquele pessoal que dá o suporte para o fiscal. Se eles não tivessem comprado essa ideia, realmente não teria como funcionar. E, em relação à sociedade, uma aproximação maior com a sociedade, justamente nessas reuniões, explicando e informando sobre a ação da fiscalização. Então, com isso, a gente conseguiu aumentar em volume, reduzir em altos de infração e ter hoje uma compreensão melhor da sociedade. Em relação à sociedade, qual é o papel dela na fiscalização? A sociedade tem um papel muito importante na fiscalização. Primeiro pela denúncia. A denúncia é extremamente importante para a fiscalização. A denúncia pode ser feita por vários canais, pode ser através de site, pode ser através de e-mail, telefone ou até mesmo a presença física. Porque, como o objetivo, a missão do Conselho é a proteção à sociedade, a sociedade, ao se sentir em uma situação de risco, em uma situação inadequada, por mais que ela não tenha conhecimento técnico, fazendo a denúncia, e essa denúncia pode ser anônima, inclusive, ela pode ser identificada ou anônima, e mesmo que identificada, pode-se pedir sigilo da identificação. Então, a sociedade já nos leva àquele ponto onde, provavelmente, existe algum risco que a sociedade está sentindo. Então, isso faz com que a ação de fiscalização seja mais direta, a gente seja mais pontual, mais certeiro na ação de fiscalização. E a questão dos convênios com os diversos outros órgãos, convênios esses que permitem o compartilhamento de atribuições. Nós podemos somar atribuições para fazermos juntos uma fiscalização mais ampla. Como é que tem sido desenvolvido isso lá no setor? Essa é uma outra estratégia da fiscalização, porque, como você mesmo disse, cada órgão tem a sua responsabilidade, a sua atribuição. Mas nada nos impede que a gente possa somar, que a gente possa potencializar essas atribuições. Então, nós temos feito convênios com alguns órgãos que nos permitem, primeiro, ter acesso a informações que não teríamos. Cito como exemplo o convênio com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado tem um software chamado Geobras, onde ali são registradas todas as obras estaduais e municipais. Então, ali a gente consegue ter acesso a toda a informação referente a essas obras, inclusive fotografias. Então, isso muitas das vezes dispensa a ida do fiscal até o local. Dá para a gente fazer uma fiscalização como se a gente tivesse o fiscal lá, porém, ele está no escritório. Isso potencializa a nossa ação de fiscalização, porque reduz bastante o tempo gasto com logística, com traslado, por exemplo. Outro exemplo muito interessante de se falar é o da Defesa Civil de Belo Horizonte. E que as pessoas têm que tomar conhecimento desse convênio. Exatamente. Então, quando uma denúncia é feita na Defesa Civil ou quando uma denúncia é feita no CREA e a partir do momento que o órgão individualmente vai até o local e percebe ali uma situação de risco, o CREA comunica a Defesa Civil ou vice-versa. E ali, então, é feito todo um trabalho conjunto. Cada um fazendo a sua verificação, mas um trabalho conjunto. Onde muitas das vezes a gente chama as pessoas envolvidas, seja o contratante ou o próprio contratado ou o responsável técnico, para a elaboração de um plano de ação emergencial com o objetivo de mitigar o risco. Dessa forma, protegendo a sociedade. Muito bem. Guilherme, você que é engenheiro mecânico, então, eu te pergunto como tem sido a fiscalização do CREA na indústria, na geração de energia e distribuição de energia? Como é que o CREA tem se portado? Hoje nós estamos muito mais presentes na fiscalização de empresas e de profissionais autônomos. Isso faz parte dessa democratização, que a gente sempre tem uma visão um pouco focada de mais em obra civil, obra civil. Hoje nós estamos fiscalizando muito mais as empresas, empresas essas que realizam atividades, o seu corpo técnico, por consequência. E temos feito um trabalho orientativo junto às empresas, porque, na maioria das vezes, a empresa, ao fazer uma contratação, ela analisa apenas o currículo. Currículo esse que é montado e apresentado pelo próprio profissional. E pede ali a cópia do diploma do profissional. E, muitas das vezes, se esquece de pedir o registro do profissional. Então, a gente tem feito esse trabalho junto às empresas, porque, nos últimos anos, foram mais de 300 casos no CREA Minas, de pessoas, aí eu vou chamar de pessoas, porque não são profissionais, pessoas que tentaram fazer o registro no Conselho, utilizando de um diploma falso. Então, se a gente teve no Conselho mais de 300 casos desse tipo de pessoas, imagine quantos não estão aí no mercado. Muitas das vezes, prestando seus serviços, sendo contratados por empresa, utilizando de um diploma falso. Então, o registro do profissional dá a garantia para a empresa de que aquele profissional realmente estudou, seja no nível técnico, no nível superior, e quais são as atribuições que ele tem para assumir aquele cargo que ele está pleiteando junto à empresa. Então, e qual é o papel da tecnologia, dos processos de inovação que a gente tem visto se multiplicar na ajuda ao setor de fiscalização do CREA? Hoje, todos os fiscais utilizam um tablet, isso facilita bastante o acesso às informações, porque o acesso é online, ajuda bastante também no georreferenciamento das ações de fiscalização, e nós estamos na fase final de desenvolvimento de um novo software, que vai nos proporcionar um controle muito mais eficaz, e quando eu digo controle, eu não estou falando só da questão financeira, mas o controle das ações de fiscalização mesmo. As ações planejadas. Planejadas. O cumprimento exato do que é planejado. É o planejado versus realizado. E num tempo bem mais hábil, bem mais rápido. A ideia nossa é que a gente tenha painéis de bordo, espalhados pelas inspetorias, e ali os números se apresentem de forma online. Instantaneamente. Instantaneamente. Bom, Guilherme, você estava falando dos canais de denúncias para fiscalização. A gente tem aqui que é o telefone 0800 31 2732, o e-mail fiscaliza, arroba creaifmg.org.br, e caso tenham mais alguma dúvida, pode entrar no site do CREA, que é o www.creaifmg.org.br. Bom, o nosso tempo se esgotou, o nosso programa se encerra por aqui. Eu agradeço muito a sua participação, Guilherme, por ter acrescentado tanto ao debate. Eu que agradeço, e convido a toda a sociedade a participar dessa ação de fiscalização, para que a gente possa cada vez mais reduzir o risco que possa estar ocorrendo no nosso meio. Ok, muito obrigado, Guilherme. O programa termina aqui. O Diálogos é uma produção do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Voltamos na semana que vem. Até o próximo debate. Música 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 Música